No lugar lindo como esse, cheio de verde, a gente sente paz, alegria, sente prazer. Ao contrário, quando a gente está num deserto, olha para um lado, não vê nada, olha para o outro, não vê nada, a gente sente angústia. Agora o pior de todos os desertos é um deserto que eu tenho certeza que a gente já experimentou ou vai experimentar em algum momento da vida. Um deserto de alma, um deserto que faz com que a gente perca a esperança e ache mesmo que não tem nada de um lado nem nada do outro. Mas com Deus, esse deserto pode ser modificado. A palavra que eu trago hoje está no livro de Salmos, é o Salmo 65 e que diz, Fartura, vertem as pastagens do deserto e nas colinas vamos ver alegria. Essa é uma palavra de esperança, de fé e o que eu te desafio e me desafio também é que a gente nunca perca essa fartura de vista, essa fartura que vem do alto e que faz florir qualquer deserto. Música